Música Imagine um brigadeiro. Ele é um docinho feito com vários ingredientes, o que representa uma série de substâncias químicas. Tais substâncias, por sua vez, configuram estímulos sensoriais em potencial. No caso específico, estímulos químicos. Um dos estímulos químicos presentes é o açúcar. E quando o açúcar de algum alimento interage com o receptor lá da nossa língua, da língua do animal, teremos como consequência a geração de um potencial elétrico no receptor. Neste caso específico, a energia das ligações químicas são transformadas em sinal elétrico no receptor. Esse fenômeno, como a gente vem falando, se chama transdução. Veja, um parêntese, hein? Se você tiver dúvida em relação à transdução, veja o vídeo que deixarei abaixo na descrição deste vídeo. Ok? Pois bem, vamos lá. A transdução que ocorre no receptor sensorial e que é este processo de transformar a energia do estímulo, seja qual tipo for de energia, tá? Em sinal elétrico, despolarizante ou hiperpolarizante pode ocorrer por dois mecanismos gerais diferentes, que são a transdução sensorial ionotrópica e a metabotrópica. Vamos discutir isso? Primeiro, vamos falar da transdução sensorial ionotrópica. Vamos lá. Na transdução ionotrópica, o estímulo sensorial é recebido e, então, transduzido em sinal elétrico pela mesma molécula de membrana. Ou seja, a energia presente no estímulo sensorial causa alteração da forma da proteína transportadora, abrindo canais iônicos, digamos assim, só em prol da simplificação, né? Canais iônicos, entre aspas. E esta, né, essa proteína transportadora, gera a difusão facilitada de algum íon. Esse mecanismo, vejam que é direto, né? Em outras palavras, o estímulo ativa diretamente esses canais, configurando, assim, o mecanismo ionotrópico. Uma vantagem desse mecanismo é a velocidade rápida de mudança de potencial da célula. Bom, vamos falar agora da transdução sensorial metabotrópica. Que confusão de moléculas nesse esquema aí, não é verdade? Como vocês podem notar, trata-se de uma transdução mais complexa, e que envolve, de fato, a necessidade de usufruto de muitos recursos, ou seja, a energia em moléculas. Como a seleção natural costuma ser impiedosa com gastos desnecessários de recursos, em grande parte das vezes, qual seria uma possível vantagem da evolução de um mecanismo tão complexo assim? Pois bem, de fato, o mecanismo metabotrópico consegue promover a amplificação do sinal sensorial, e isso é uma boa vantagem adaptativa. Vamos ver como isso funciona, então? A membrana possui receptores do estímulo sensorial associados a uma proteína G. E, ligados a esta proteína, temos a guanosina difosfato, a GDP. Quando o receptor sofre a ação do estímulo sensorial, a proteína G fica ativada, e a guanosina difosfato, GDP, é trocada pela GTP, que é a guanosina trifosfato. A guanosina e parte da proteína G, a parte que a gente chama de porção alfa, vão ativar uma enzima chamada adenilato-ciclase. Essa enzima, por sua vez, catalisa a reação que vai produzir um segundo mensageiro. No caso, o ATP é transformado em AMP cíclico. O AMP cíclico é o segundo mensageiro. Pois bem, nosso segundo mensageiro, o AMP cíclico, ativa uma quinase, uma proteína quinase, que, por sua vez, executa algumas ações na célula, como fosforelar proteínas de membrana transportadoras de íons. Este processo ativa ou inativa essas proteínas, e, como consequência, o movimento de íons para dentro ou para fora da célula. No nosso exemplo, temos ilustrado aí um processo de entrada de íons. Enfim, a ação nessas proteínas transportadoras muda o potencial da célula. Essa é a resposta chave da história. E essa alteração de potencial da célula gera uma resposta mais global da célula. Uma observação necessária. Existem outras cascatas bioquímicas de receptores metabotrópicos. Esta usada aqui como exemplo é só um dos tipos. Em resumo, com o mecanismo ionotrópico, temos uma ação rápida. Já com o metabotrópico, temos uma resposta amplificada. Pois, uma vez que o estímulo inicial ativou um receptor, temos como resultado um efeito crescente nos próximos passos da cascata de eventos bioquímicos. Ou seja, cada passo dessa cascata de eventos bioquímicos possui um número maior de moléculas ativas, que no final da história vai ativar ou inativar uma série de canais iúnicos. Esse processo é mais lento, de fato, devido aos múltiplos eventos que o compõem, mas é mais duradouro. Entre os múltiplos tipos de receptores sensoriais, são ionotrópicos, os mecanorreceptores, aqueles ligados ao tato, ao sistema vestibular, que é associado ao equilíbrio, à própria acepção e à audição. São também ionotrópicos os termorreceptores, os eletrorreceptores que detectam campos elétricos na água, os osmoreceptores, e, por fim, os quimiorreceptores dos vertebrados, ligados à percepção do sabor salgado e azido. Por outro lado, são receptores metabotrópicos, os quimiorreceptores olfatórios, os fotorreceptores, e os quimiorreceptores dos vertebrados, ligados à percepção do sabor amargo, do sabor doce, e aqueles quimiorreceptores que detectam a presença de glutamato de sódio, um sabor que a gente chama de umame. Por fim, pouco se sabe sobre os magnetorreceptores. Aqueles receptores associados à percepção de campos magnéticos, fica inevitável essa lacuna aqui. Só quem os possui, que não é o caso dos humanos, que devem possivelmente saber. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma